...de lua cheia, grandes vibrações e o bom demais aqui nesse grande luau, no alto do Andu, com a banda gaúcha Ximahut. Todo mundo sentadinho, Marta, menino, você ainda tá com esse pé imobilizado? Eu tô assim, imobilizado, vou jogar bola fora de hora, machuquei o pé, mas tá tudo bem, a voz tá legal, tá tudo ótimo, daqui a pouco tamo aqui arrebentando. Ah, eu entendi isso, eu entendi isso. Grande luau que tá acontecendo aí, hein, Marta? Lua cheia e os filhos de Jorge aqui abrilhantando também essa festa, né? É uma lua cheia com o Lua de São Jorge, né? E graças a Deus os filhos de Jorge aqui fazendo presença com todo prazer. Como é que estão os ensaios lá dos filhos de Jorge? O ensaio de filhos de Jorge, graças a Deus, tem aprovado. Obrigado, gente, pela presença, todos vocês, todas as sextas-feiras estão esgotando os ingressos. E na semana que vem tem a participação do Larissa, nossa amiga do Araqueto. Nós fizemos a participação no lançamento do Araqueto também na quinta-feira no Pelourinho. E eles vão estar com a gente esse sexta-feira lá no Mercado Modelo, todo mundo convidado. Música 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 Por que foi que vocês deixaram de trazer essa vibração aqui pra gente? Demorou tanto. Nem me fala. A gente estava louco pra voltar. Mas é um bando e também a gente tinha uma agenda lotada. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Curtimos três dias de Bahia. Então já dá uma renovada, né? E a gente fez a primeira vez também uma participação no trio elétrico da Banda Eva, que o Saulo nos chamou. Então a gente começou assim com o pé direito agora. Gente, a Tati aqui, ela é portela também, viu? É portela na portela. Minha prima preta! Música Se um dia alguém te deixou, meu coração frio, sentando ao sol, talvez não. Música 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 10 anos de carreira, cara. E agora também, né? O CD é só pra brilhar, né? Pois é, a gente já está há quase dois anos já, um turnê com esse álbum. Já chamamos o Brasil inteiro. Já fizemos aqui em Salvador também, no início da turnê. Mas já fizemos e hoje aqui, estamos já preparando pra finalizar já a turnê e tal. E não poderia ser um lugar melhor, né? Bora, gente! Do lado de cá, que é o nome, né? Da música de vocês de trabalho. Como é que vocês veem aqui a receptividade dos baianos? Como é que é a energia aqui? Não, é como você, né? Não tem pessoa mal-humorada nessa terrinha. Vou te dizer, onde a gente vai, tem gente legal. É um bar pra nós, é muito bom, né? Eu joguei um bar agora. Bar pra nós é muito bom. Gaúcho, chimarrão, tem tudo a ver, né? Tudo a ver com a terrinha de vocês também, propício pro reggae. Várias bandas vieram daqui também, que a gente curte. Adão Negro, várias outras. E a gente fica feliz, né? De poder vir com casa da música. Então, é bom. Quero subir nas estrelas e de novo, eu sou a mesa da criança, eu vou me amar. Vou plantar na nossa mente e no seu coração, para comer com a minha mente, uma nova vacação. Desliga a paz, 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 desliga a paz. Que clima maravilhoso.